Tem como você começar a empreender com pouca grana ou sem grana? Pois é. Essa é uma questão muito perguntada aqui no Instagram. A galera tem muita essa dúvida. Essa semana eu coloquei uma pesquisa no Stories e 92% das pessoas falaram Pô, eu acho que a falta de grana é um problema pra mim. Então, por isso, eu quero te contar uma parada. Presta atenção na história dessa mulher. O nome dela é Rose Brooklyn. Essa mulher, ela viveu aí em 1917. Foi quando ela chegou nos Estados Unidos. Ela veio da Rússia para os Estados Unidos. E ela chegou lá, cara, e simplesmente ela não falava o inglês. Ela simplesmente era analfabeta, não sabia escrever. E essa mulher chegou nos Estados Unidos assim. Só que essa mulher, ela tinha uma parada diferente. Talvez igual você, ela queria empreender. E aí, o que ela fez, cara? Ela não tinha dinheiro. E ela passou 20 anos ajudando os irmãos, ganhando 50 dólares e guardando isso. Ela ia lá fazer um serviço para os irmãos, juntava 50 dólares, comprava uma roupa, vendia. Comprava uma outra peça de roupa, vendia. Então, é uma coisa bem informal mesmo. E ela demorou 20 anos. E com 20 anos, ela tinha 2.500 dólares. Ela foi até uma outra cidade e comprou móveis. E, cara, 50 anos depois, ela se tornou a rede de móveis mais famosa dos Estados Unidos. Ou maior em faturamento. Ou seja, ela pegou 2.500 dólares e transformou no império. Então, ela foi lá, comprou e revendeu essa parada. Tá, e o que tem a ver isso? Primeiro, essa mulher simplesmente, ela contrariou todos. Todas as regras, todas as normas. Por que ela contrariou? Porque uma estrangeira, analfabeta, que não tinha recursos, ela construiu um império. Certo? Segundo, ela começou a ser atacada por seus concorrentes porque falavam que ela vendia muito mais barato. Que o preço dela não era justo. Quantas vezes alguém já falou que o teu negócio é pirâmide, que você tá fazendo um negócio errado. Que isso aí não dá futuro. Que esses produtos não funcionam, que não prestam. Quantas vezes você já foi atacada? Quantas vezes as pessoas já duvidaram do teu negócio, do teu produto? Então, ela também foi. E no caso dela, ela chegou aí pra justiça. Chegou aí pro tribunal. E chegou lá, cara, ela conseguiu mostrar o porquê que o produto dela tinha o preço que tinha. E era justo. E a margem que ela colocava, mesmo com desconto, ainda era justo. Tão justo que ela aprovou isso por A mais B no tribunal e acabou vendendo um tapete pro juiz. E essa história é uma história real. Quem conta essa história é o Warren Buffett. Hoje, conhecido como o maior investidor aí da atualidade, né? O Warren Buffett, o americano Warren Buffett. Então, se você parar pra analisar, ela teve uma história incrível. E se não bastasse, o Warren Buffett comprou a loja dela. E ao comprar essa loja da Rose, da senhora B, como eles chamavam, ela continuou trabalhando na loja. E ela trabalhava não um dia, não dois, ela trabalhava sete dias. E ela trabalhou até os 103 anos. E ela veio a falecer aos 104. Então, cara, o que a gente pode tirar dessa história aqui, cara? A senhora Rose, ela é uma empreendedora nata. E que começou do zero. E fez o negócio acontecer. Porém, agora o que a gente vai falar, cara? Muitas das vezes você tá choramingando que você não consegue comprar um produto e tal. E você acha que é uma situação fim, né? Acabou, não tem o que fazer. E eu quero te trazer uma realidade. Que às vezes só não dá pra fazer como você quer fazer. A questão é que às vezes não dá pra fazer na velocidade que você quer fazer. Por exemplo, se ela quisesse chegar nos Estados Unidos e montar um empreendimento, ela talvez tivesse fracassado. Ela ficou 20 anos juntando dinheiro. E eu não tô te falando pra você ficar 20 anos juntando dinheiro. Mas você entende o nível de paciência, o nível de persistência, de resiliência que ela teve pra conseguir dar a volta por cima? Então, se você tá sem grana, você precisa entender o que você precisa fazer agora. E muitas das vezes vai um pouco contra o que você quer fazer. Vai contra o que você ouviu falar que funciona. E aí, curtiu esse vídeo? Então se liga porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas Inodê. Evento 100% online e gratuito. Onde eu vou te mostrar como você pode destravar as suas vendas. E vou te colocar no caminho pra você vender 20 mil por mês de produtos Inodê. Então, acelera. Clica no link que tá na descrição desse vídeo. E cai pra dentro. Bora! Clica no link que tá na descrição do vídeo.